O mundo esteja preparado para o que promete ser um jogo emocionante aqui hoje. O clássico entre duas das maiores potências paulistas, Corinthians e São Paulo. O Alvinegro leva ligeira vantagem em vitórias e títulos desde o começo do confronto, na década de 1930. E por isso mesmo, o jogo tem sempre um sabor especial para o tricolor paulista. Tomara que hoje a rivalidade entre os clubes fique só na vontade de vencer. E a gente tem um jogo muito disputado, mas também de muita lealdade. Estamos no Cícero Pompeu de Toledo, o estádio do tricolor paulista, também conhecido como o tricolor do Morumbi. Para a maioria das pessoas este jogo não vale nada, mas vai falar isso lá para as torcidas rivais. Pode até ser amistoso, mas na boa não existe amistoso em clássico. Como diz o presidente, o clube ganhar do outro é um verdadeiro campeonato à parte. E é mesmo, é um campeonato e por isso o jogo fica muito mais interessante e com praticamente nenhuma cara de amistoso. E para quem não percebeu, a ação já começou. Yuri Alberto! Para fora, mas foi por pouco. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol não. E deu a bola para frente. Roger Guedes. Beto para o gol! Mais uma vez e ela não entra. Está pressionando, está aprendendo coisa com a comunidade, o gol está bem próximo, está maduro, mas você sabe como é que é o futebol, né? Aquela coisa de quem não faz toma, quem não faz leva, tudo aquilo que você já sabe, mas parece que esse time não está querendo aprender. Ele mandou a bola para frente. Lucas? 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 Lucas?